Olá, crianças! Hoje a nossa aula é português. Eu sou a Proa Ana Paula e juntos vamos aprender G ou J. Depois de assistir a esse vídeo, suas dúvidas do uso de G ou J acabarão. Então, já se inscreva no canal, deixe o like e ative o sininho de notificação. Usamos G para substantivos terminados em ágem, ígem e ugem, como garagem, terminado em ágem, vertigem e ferrugem. Também usamos G nas palavras terminadas em ágio, como pedágio, égio, como colégio, terminadas em ígio, prestígio, ógio, relógio e úgio, refúgio. Então, usamos G em palavras terminadas em ágio, égio, ígio, ógio e úgio. Agora é a vez do J. O J usamos em verbos terminados em jar, como viajar, relampejar e trovejar. Palavras que derivam de outras que já se escreve com J, também usamos J, como laranja. Já sabemos que laranja escreve com J. Se fosse com G, iremos ler laranga. Então, laranjeira deriva de laranja, então escreve com J. Loja com G seria loga, então sabemos que é com J. Logista também é com J, porque deriva de loja. Mesma coisa vemos com Cereja, cerejeira e Canja, canjica. É isso, gente! Não esqueça de se inscrever! Beijos e até a próxima aula! E aí Obrigado.